Olá vizinha, sejam muito mais que bem vindas a mais um vlog aqui do nosso cantinho. A imagem tá melhor, vizinha? Fala aí pra Vitor, a imagem tá melhor. Estou aqui, tá de noite, tá umas seis e pouquinho. Dá oi. Gente, vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha janta. E eu rodando de novo, né? Vim compartilhar aqui com vocês a minha janta. Saúde. É, como já é seis e pouquinho. Aí eu tava lá, vamos pra gente. Passei o dia hoje, tirando foto. Tirando foto. Botei banner novo no canal, tá certo? Dá uma olhadinha aí. A foto do perfil tá nova também. Depois comenta se você gostou, tá certo? Ah, eu amei, né? Eu amei. Tirei hoje um monte de foto com Sofia. Gente, tá assim minha casa. Sim, gente. Se você é novo no canal, não se esquece de clicar naquele botãozinho vermelho pra fazer parte da família, tá certo? Tem que fazer parte aqui da tua vizinha, que é que eu compartilho tudo. E falo também. Porque quem fala está aqui, meu povo. É, alergia, tacada. Como sempre, né? Sim. Gente, ó como é que está a organização da casa, da sala, né? Deixa eu fechar aqui a porta do quarto. Tá assim. A gente chega na porta. Não chega na porta. Aí tá ali a parede com a cortina, que aquilo ali é polvente que puxou. Aí tá a TV. Tá ali, ó. Onde era a pia. Pertinho da porta do banheiro tá a TV. Gente, aí tá tudo assim fora de ordem, porque eu não consegui organizar muita coisa não. A minha cozinha ficou aqui, assim, ó. Ficou a geladeira aqui atrás da porta. O armário. O fogão aqui. E o bujão ali escondidinho, né, gente? Ó. O bujão ficou ali escondidinho, com a lixeira. E assim tá. É aqui, fogão. Tá a mesa. E a TV. É, antes que alguém se preocupe. Ah, o fogão tá perto da TV. Não tá não, tá, gente? Ó. Isso aqui tá assim porque eu acabei de lavar os pratos. Lavei os pratos. Tá ali a bacia de prato. E tá assim, gente. Ó. Botei. Essa torneira vai sair dali, tá certo? A torneira vai sair dali. Por enquanto, me perdoem, mas a torneira vai ficar ali, porque eu ainda não consegui tirar ela. Eu tô bolando aqui. Ai, meu braço. Eu tô bolando aqui um jeito de... Meu avô, pega o tripé pra mamãe, por favor. Tô bolando aqui um jeito de botar a pia novamente dentro de casa. Gente, e deixando de falar, vamos ouvir. Deixa o Sofim trazer ali o tripé, tá certo? Que eu vou começar a gravar minha janta, minha rotina da noite pra vocês. Sofim chegou com o meu tripé. Isso aqui é vencedor, viu, minha filha? Isso aqui me ajuda em todas as horas. Vou botar vocês aqui, tá, vizinha? Pra poder mostrar minha jantinha pra vocês. Vizinhas, vou começar aqui fazendo o café. No caso, aqui já tem café. Eu vou botar pra esquentar. Vou botar um pouquinho sujinho. Sujinho não, né? Só manchado. Vou botar pra ver as coisas. Aqui tem fígado assado já também, ó. Vou só esquentar. Isso aqui é pão. Isso aqui é pão. Vou ajudar também. Vizinhas, vou tá fazendo aqui 40. Tá fazendo 40 aqui pra jantar. O café ali já tá esquentando, né? Porque tem na... Tem na chaleira ainda. Vizinhas, eu tava botando a coleta no fogo. Só que eu botei, vocês vão sentir a visão ficar melhor. Deixa eu botar a coleta aqui em volta. Aqui já tá esquentando o fígado. Ai, meu nariz. Aqui tem... Aqui tem feijão que eu vou tá esquentando. Aqui tem feijão que eu vou tá esquentando também. Mas olha que tem que tirar o café. Aqui tem feijão que eu vou tá esquentando também. Se inscreva no canal. 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 Tchau. 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 Sai daqui. Sai do meu pé. Tchau. 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 de sofia, de sofrer só o quarentinho e a carne do meu fígado é... o vizinho vai adiantar também pra gente poder ir pro culto, vou ter aqui boto no meu cafezinho, tá certo? o luquinho de hoje é esse dona de cá eita meti o dele na câmera então, gente, o luquinho é esse e apago o sinha do quarto, como sempre, né, gente? então, vizinhas vou estar aqui jantando, que eu tô... a tua vizinha tá com fome gente, a câmera tá vendo assim, é porque o braço tá doendo o braço tá levantado assim, gravando ai, dói aqui, ó vou jantar, daqui a pouco eu coloco pra vocês vou mostrar lá um pouquinho do culto creda, se der pra mostrar gente, mais um mais um gato em casa resgatei essa benção ontem resgatei essa benção ontem e boto ela lá fora só fica perdendo a gente comendo deixa eu fechar aqui abandonaram ela na rua o povo aqui é assim ai, ó pega um gato, começa com a sua maris vocês também são assim, gente? eu tô alergia a gato mas eu gosto dos bichos, né? porque ela não vai estar agarrada ai, abandonaram ela ontem lá perto da casa da minha mãe eu fui, trouxe ela pra casa ai, tá ali boto comida, boto água eu só não quero nem de casa, né, gente? porque a casa já é um ovo desse tamanho pra tá cheio de gato não dá certo não então, meninas, eu vou jantar depois eu volto com vocês, tá certo? daqui a pouco vizinhas e lá vai eu pro culto ai, eu passando aqui no buraco, minha gente e assim nós vamos já jantamos, né? uh, deixa eu passar aqui e lá vai eu isso aqui, isso aqui já vai lá na frente correndo, passei isso é meio escuro mas só a gente tá aqui, tá certo, gente? eu tenho luz própria não sei nem se dá pra ver a lua, gente a lua tá a coisa mais linda deixa eu ver, ó que perfeição a lua e a estrela tô indo aqui pro culto, tá certo? vou compartilhando com vocês sair dessa escuridão compartilha mais um pouquinho vizinha vizinha já chegamos em casa só com o meu nariz chegamos em casa, né, Sophie? Sophie? já chegamos em casa deixa eu fechar essa roupa aqui vou mostrar a bagunça já chegamos do culto, né? graças a Deus o culto foi uma bênção é... chegamos estamos em casa guardadinhas, né? as portinhas já tá fechadas tô ali assistindo a lindona da Josiane Vidal ele é a mudança dela ah, gente eu gosto de acompanhar e também visitando os amigos, né? então vou estar encerrando o vídeo por aqui, gente eu não sei que tamanho ficou esse vídeo mas não esquece do teu joinha não esquece da tua vizinha, a Erika é... continua compartilhando o canal quem puder quem puder, gente roda a minha playlist roda, tá certo? nós estamos aí rumo às 4 mil horas em nome do Senhor Jesus já deu certo, né? já deu certo em nome de Jesus e eu queria deixar gente, uma palavra aqui pra vocês porque teve um dia em uma live que eu tava comemorando porque eu alcancei as 2 mil horas deixa eu virar pra aqui que tá mostrando a Sofia senão o YouTube buga pra ver nos comentários inclusive já postei o vídeo lá do Cuscuz hoje e o YouTube bugou nos comentários mas eu tentei liberar lá no momento então vai lá assistir se você não assistiu corre lá pra assistir meu vídeo provando com o Cuscuz abochar aqui vizinhas como eu tava falando deixa eu tirar aqui o óculos a vizinha tá bonita hoje é... deixar aqui, gente falando pra vocês porque o... eu tava na live conversando com vocês interagindo como sempre e ali aí perguntaram, né? se eu já tinha batido as horas eu disse que ainda não porque eu tinha acabado nesse dia eu tinha acabado de bater as duas mil horas né? pra um regular eu cheguei as duas mil horas assistindo aí teve alguém na live que nesse momento eu não lembro quem é que fez assim ah, tá comemorando só isso? eu já bati as horas já disse eu só tô esperando a carta então liga bem liga bem que você já conseguiu mas sim eu tô comemorando isso são duas mil horas eu ainda não comemorei mas no nome de Jesus eu vou comemorar a minha monetização mas são duas mil horas que pra mim faz toda a diferença o Senhor sabe o quanto eu lutei sabe o quanto eu tô me esforçando pra pra conseguir alcançar as horas aí o Senhor faz só e tipo esnovou a minha felicidade mas eu não levei pro coração tá certo gente? e é isso que o Senhor abençoe e assim eu não levei isso pro coração porque Deus é mais da minha vida o Senhor sabe o quanto foi batalhado sabe o quanto foi suado o quanto é sonhado esse canal o quanto é é dedicado cada vídeo como eu faço com carinho cada vlog como eu edito eu procuro sempre o meu melhor evoluir no momento que eu tô ali comemorando com vocês compartilhando uma alegria alguém faz só isso gente se você não gosta da minha felicidade se você não gosta da minha felicidade você vai ter que se conformar e ver eu comemorando por um friso se eu ganhar um friso aqui no canal eu vou vir comemorar inclusive já comemorei porque eu ganhei meu celular em nome de Jesus glória a Deus que o celular já tá comigo por isso que a qualidade tá melhor a imagem que é mais bonita até a visita beleza felicidade felicidade nos faz bem gente então vamos ser gratos gratidão a tudo eu sou uma pessoa que se você me der um copo de água eu sou grata eu tô participando do amigo secreto na igreja a gente vai ter confraternização a irmã perguntou o que eu gostava de irmã eu não ligo essas coisas não eu sou uma pessoa fácil de agradar eu sou alguém fácil de agradar porque só do fato da pessoa tipo chegar e dizer Erika lembrei de tu toma gente meu coração fica cheio de alegria então assim eu não me importo são pequenas coisas eu já dei tanto cloro por conta do rebolco rapo leitando por causa desse rebolco que vocês nem imaginam é simples é só uma coisa simples é uma coisa simples gente mas que pra mim é uma grande conquista tudo na minha vida é uma grande conquista porque só eu e Deus sabe de onde que eu saí só Deus sabe a minha história só eu sei o que eu passei o que eu vivi o que eu vivo e as vezes eu não mostro aqui eu sempre falo aqui que o canal é canal de realidade só que tem coisas que eu prefiro guardar pra mim porque que eu já falei em live também até a Margarida tava na live Margarida beijo meu amor por você você é muito linda viu ama o cantinho da Margarida quem não conhece ela conhecer tem certas dicas da Margarida ai tava até conversando com a Margarida lá tipo eu sou uma pessoa que eu gosto dos pequenos detalhes sabe eu valorizo os pequenos detalhes eu comemoro os pequenos detalhes porque a gente tava comentando na live tipo assim tem coisas que se eu fosse postar eu já teria tipo viralizado mas por pena entendeu por pena alguém olhar e dizer assim nossa realmente porque você pode ver que desgraça no Youtube viraliza eu não quero compartilhar desgraças as vezes sai uma solta por aqui as vezes eu calmo se chororou mas faz parte da vida gente até o buraco tá famoso porque que eu vou chorar se até o buraco ficar famoso ficou famoso ai tem gente que não me casa vai vizinho assistir lá o teu vlog o vlog do buraco amém assista mais assista de novo compartilhe tem coisas na vida da gente na minha vida principalmente se eu fosse posta eu ia gerar pena eu não quero ninguém com pena de mim porque eu já falei aqui no vlog que eu quero ser uma pessoa digna de respeito de admiração entendeu igual eu admiro pessoas eu não gosto de ver uma pessoa tipo querendo chamar atenção por pena então por que que eu vou fazer isso né eu compartilho aqui o meu dia a dia compartilho minha vida simples a minha rotina do jeito que é mas sabe sem reclamar somente agradecer agradeço a cada um de vocês que tá aqui assistindo meus vlogs eu sei que eu tô falando demais mas gratidão a todos as vizinhas aqui onde eu moro quando eu passo que tem gente que diz assim erica tô assistindo gente o meu coraçãozinho dispara eu fico eu fico assim sério sério eu fico essa cara de becha na rua mesmo porque eu sou assim onde eu chego compartilho meu canal eu vou na padaria e digo tudo bom dá reagem de pão por favor eu tenho um canal no youtube eu posso gravar com pão eu sou desse tipo de pessoa entendeu então assim isso aqui é esforço isso aqui é conquista eu só na rua feito o dono gravando pra vocês e assim valoriza tua vizinha aérea porque com esforço a gente chega lá né gente e assim brincadeiras à parte vocês vão me ver assim comemorando cada alegria cada conquista porque Deus se alegra e eu louvo ao Senhor a Bíblia fala a palavra do Senhor diz que em tudo dá glória ao Senhor então em tudo dá glória dá glória na desgraça dá glória na bênção dá glória na hora do choro eu glorifico o Senhor porque o Senhor abençoa o Senhor abençoa nossas vidas e só gratidão 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 sempre 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 seja grato por mais que esteja difícil a vida por mais que esteja luta por mais que você diga gente disso eu não vou passar creia porque se você crer hoje a palavra foi essa e eu louvo ao Senhor por conta disso que o Senhor opera mas se a gente crer não adianta só dizer Senhor eu quero não adianta gente a gente tem que crer então eu creia porque eu já sou um youtuber eu ouvi eu ouvi um dia assistindo o vlog ah gente aqui é o momento conversa tá quem chegou até aqui senta senta se ela já está sentada não espera falar não pulo o vídeo não tá certo é eu ouvi um vlog a menina dizendo assim qual é o seu sonho ela falou meu sonho é ser uma youtuber tipo já é um youtuber porque ela tem um canal ela já posta então eu já sou um youtuber eu ainda não cheguei onde eu queria chegar mas eu vou chegar prepare-se meu aí pra só visitar ui a cabeça dói a gente tá lá batendo cabelo lindo e belo jogando e olá vizinhas porque vai ser assim se prepare porque eu sou desse jeito eu gosto de me alegrar com os que se alegram e que se alegrem comigo porque é bíblico pra alegrar com os que se alegrem os que choram né então quem chorou aqui comigo vai ter que se alegrar comigo ó o buraco não tá mais aqui meu povo louvado seja Deus em breve as paredinhas vai tá branquinha em breve em nome de Jesus eu tá pintando tudo e vai ter mais vlog de reforma então maratona aí tua vizinha monetiza por reboca o resto da casa minha filha porque o dinheiro acabou o dinheiro acabou nesse cimento então o dinheiro mais não minha filha o negócio tá carestia minha filha nem ouço mais pra botar no feijinho a gente tá podendo comprar minha filha porque tá caro meu filho o negócio tá caro então a gente tem que glorificar tudo então tudo dá glória então eu glorifico a vida de vocês que chegaram aqui no final do vídeo tá certo super beijo fiquem na paz fiquem com Deus com seu multivíduo e pessoas na vida de todos porque vocês são benção na minha vida então e até o próximo vídeo o próximo vídeo porque eu tô enrolando a língua da imagem não sei o que é isso né até o próximo vídeo tchau dá tchau mamãe tchau tchau